Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? É isso aí, gurizada. Estamos aí no Clube Soficial e Sargento da Aeronáutica, o local onde será realizado o nosso almoço celebrativo e festivo do dia 9. Esse é um dia muito importante para todos nós, porque foi um dia que nos formamos e agora, passado 40 anos, nós estamos agora naturalmente com essa pretensão de voltar a nos reunir novamente. Venham todos, vai ser um dia muito especial, principalmente o dia 9 de julho, que é o dia do nosso almoço. Mas, olha, não teremos um encontro iniciando no dia 7? Sim, sim, teremos passeios, teremos esse almoço, teremos um repial, teremos jantares, mas esse dia é um dos dias mais importantes. Portanto, representando aqui a nossa equipe, eu, naturalmente o Mauro e o Marcílio, estamos aqui representando a nossa equipe 177 para convocá-los. Ainda faltam bastante tempo, dá para todos adquirirem as suas passagens, se motivar, convidar os seus, naturalmente, entes queridos, e estejam conosco, vai ser muito bom. E olha, não vão se arrepender, hein? Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gurizada! Alô, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Clube Sargento da Aeronáutica para organizarmos, preparando aquele evento que vai ter do almoço. Eu, como representante da equipe do churrasco, Souza e Laerte estão lá, vendo as situações fora aqui do clube. E é o seguinte, pessoal, temos uma boa informação. Acabamos de chegar aqui no clube, Estava passando cinco gatos gordões aqui, meu irmão. Pegamos os cinco, botamos dentro do saco, e já está reservado. Fora as carras que nós compramos, já está tudo encomendado. Picanha, linguiça, frango, e os gatinhos já estão ali todos guardados, tá? Vamos só engordá-los. Então, estamos contando com a presença dos senhores dia 9 de julho, aqui no clube, no caso, no clube Náutica da Ilha, né? Aqui nós estamos no clube de Cascadura. E aguardamos com a presença dos senhores, valeu? Estamos aí aguardando. E o pessoal aí que está na dúvida, nosso amigo Paredão aí, está só arrecadando a grana. Então, pessoal, vamos resolver isso aí rapidinho, pô. Já está chegando julho, hoje é dia 2 de junho, né? Falta pouco mais de um mês. Estamos aguardando a presença dos senhores. Valeu? Um abraço. Alô, rapaziada, 177, aluno 1346, na hora ou pronto para o pernoite. Rapaziada, mais uma vez, estamos aqui, eu, Paredão, o assílio, para convocar você. Você da 177, não tem outro lugar para estar a não ser aqui no Rio de Janeiro, de 7 a 10, para o nosso Encontro Nacional no Rio de Janeiro. O Encontro está 177. Principalmente no dia 9, eu estou preparando uma feijoada. Ó, feijoada que a rapaziada já aprovou. Uma feijoada para o dia 9. Venha, venha saborear a nossa feijoada. Vai ser o carro-chefe do nosso encontro. Prometo para você, que se você não gostar, você não paga. Vai ser de graça. Mas, com certeza, você vai gostar da feijoada. Então, Chará, por favor, dá a sua confirmação. Liga para o Paredão. Fala, Paredão, eu vou, eu quero saber como é que eu faço, como é que eu faço para participar. Enfim, faça o contato. Dá a sua presença, dá a sua confirmação, que, com certeza, meu irmão, você não vai se arrepender. Vai ser aquele encontro, ok? Forte abraço, galera. Tamo junto. Novorizada dia 9, hein? Vamos lá? Show! Contamos com vocês, hein? Contamos com vocês, com vocês, com a família, com todos os amigos. Ok, ok. Tamo junto, hein?